O Joinville se prepara para enfrentar o Havaí amanhã na ressacada. Ontem o tricolor fez o último treino antes de viajar para Florianópolis. Dá uma olhada. Teve treino fechado. Nada de imagens. De novo. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Zimmermann falou sobre a motivação e velocidade dos jogadores em campo na partida contra o Brusque, quando garantiu os três pontos vencendo de 2 a 1. O problema agora é enfrentar o próximo adversário com essa mesma intensidade. Se vocês entrassem no vestiário, os jogadores não conseguiam levantar. Com dor e com entrega foi muito grande. Mas eu acho que isso é legal. Acho que isso que o torcedor gosta. É o tipo da... O jogador está sentindo dor, mas ele sabe, pô, mas essa dor que eu estou sentindo é uma dor boa. É uma dor que foi extremamente importante para a gente conseguir os três pontos. Mas se eu me perguntar se eu acho que vai ser a mesma intensidade, acredito que não. Se for, não vai ser no próximo jogo. Não tem como tu ter uma sequência de três, quatro partidas da maneira como foi. Tem jogador que ainda não entrou na escalação. Renan Teixeira continua se recuperando de uma lesão na panturrilha. No último jogo, não esteve nem no banco de reservas. Por enquanto, sem previsão para o volante estrear nessa nova temporada. O técnico disse que não pretende fazer muitas alterações no elenco para a partida contra o Havaí. Mas acredita que, com exceção do Renan, vai poder contar com todos da equipe. Inclusive, os oito reforços. O último deles foi o já conhecido Bruno Aguiar, que chegou essa semana. A tendência é não ter muita novidade, nem na parte tática, nem em termos de nomes. Isso não quer dizer que não possa ter uma troca, duas trocas. Mas isso, por uma base, é pouco. A última vez que venceu fora de casa foi na segunda rodada do Catarinense do ano passado, contra o Figueirense. Isso há quase um ano. Será que o tricolor vai surpreender os torcedores?